Uma situação que é bem preocupante, é recorrente, é um buraco que está novamente se abrindo na BR-230, em cima do viaduto, aquele viaduto que passa ali pertinho do retão de Manaíra, passa por cima do retão de Manaíra. Esse problema é antigo, já causou muito transtorno e está voltando a aparecer. Alerta para o DENIT, Everton Corrêa está lá com as informações. Isso mesmo, a gente está, primeiramente, bom dia ainda, né, carinha? Boa tarde, agora sim para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Estamos na BR-230, em um trecho, olha só, que passa ônibus, passa carro e tem no meio de tudo isso, aquele obstáculo ali. Tem um buraco, inclusive, com asfalto danificado, claramente. Isso faz com que moradores que passam por aqui, precisam passar pela área de carro, de ônibus, até quem não é morador e passa por aqui para ir para o trabalho, para sair de Cabedelo para João Pessoa, em Termares para João Pessoa, enfim, tem que passar por aqui. É uma das rotas que é mesmo a preferida, até pela fluidez. Só que fluidez nesse ponto mesmo, não tem muito não. Até porque, nesse trecho aqui, a fluidez está sendo prejudicada, principalmente no horário de pico, por conta desse buraco aí. A gente percebe que ele está danificado, não temos o suporte técnico para entender se é por conta de chuva, se é por conta de um problema na aplicação do asfalto, ou se é pelo peso mesmo dos veículos que passam por aqui. O certo é que tem que resolver. Uma ação que a gente tem é que o DENIT é responsável da área. Então, o problema que muitos moradores e também quem passa por aqui já entraram em contato com a gente é esse. Buraco logo na subida do viaduto da BR-230, no sentido João Pessoa Cabedelo, bem próximo à Tancredo Neves. É um viaduto que passa por cima da Tancredo Neves. Fácil de localizar, fácil de achar e difícil de conviver com esse problema. Até porque o pessoal que está na faixa da direita troca imediatamente aqui, quando chega para o buraco, para a faixa da esquerda. E isso pode, sim, ocasionar acidentes. Como a gente viu aí, o carro branco passou, chegou perto, desviou do buraco. Mas imagina isso em um momento que o motociclista está na faixa da esquerda. A situação fica difícil. A gente sabe que esse perigo existe. Então, a gente mais uma vez reforça que o DENIT, órgãos competentes responsáveis por isso aqui, venham resolver quanto antes, afinal, todo mundo está pagando imposto para isso, né? Para resolver, já está tudo certinho, tudo prontinho aqui na 230. A gente vai ficar claro, a paz dessa situação vai acompanhar todos os detalhes para ver se o pessoal vai resolver mesmo, vai fazer essa manutenção. Agora, Karine, eu volto com você com essas imagens de trânsito fluindo com tranquilidade, pelo menos nessa parte de cima do viaduto. Mas logo cedo não é muito bem assim e com esse buraco a situação está ficando mais complicada e também nesse buraco, em qualquer horário, tem sim o perigo dessa troca de faixa imediata que pode sim trazer riscos de acidente de trânsito. Volto com você no estúdio. Porque a gente pode olhar assim e pensar, ah, é um buraco que não é tão grande assim. Será que existe tanta urgência em resolver a situação? É sim, é bem urgente porque esse trecho da BR-230 costuma já dar problema nesse sentido, tem a ver com a chuva, com a drenagem da pista, não é a primeira vez que o buraco se abre. Eu estou percebendo que esse buraco aí é na subida do viaduto. Tem um outro buraco que costuma aparecer na descida do viaduto, pertinho da ponte que passa pelo rio Jaguaribe. Não é o mesmo buraco, porém, isso, claro, pode provocar um acidente aí no viaduto. Então, está feito o alerta para o DENIT, está certo? Essas são imagens ao vivo. Agora a gente fala sobre um princípio de tumulto, de rebelião. Tchau. Tchau.